Só descarrego no peito, se apresentando o meu medo, aprendendo com o meu ir Por fora eu tô bem, não dizem cacos, a força é dos fracos, banido e corre macaco Todos temos princípios, seguida desde o início, eu sacrifico por isso, isso é igual os campos elíseos, diamante vindo da lama, quero espaço e não fama, crio minha alma canta, senhores Todos se amam, só quero viver em paz, não sou menos nem mais Música 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 Sabe que na minha área eu faço rima improvisada, eu rimo no quadril por menor larga quadrada Aí pega essa visão, aí tá ligado no improvisado, aqui é o chefe pelos cria, tá tudo fechado no quadrado A verdade mano, eu falo nesse instante, tá na tua área, tô rimando na tua área, se tu me derrubar é pênalti no banche Na verdade né meu mano, escuta aqui na calminha, me derrubou na tua área, eu fiz o pênalti, ainda fiz o gol de cavadinha Tu é o Dante, aí mano, não se aconha, você que foi o zagueiro do 7x1 pra Alemanha, aí Então pega a visão, no instante, teu odor tá muito ruim, tinha que passar um desodorante Pô, que ridículo essa tua piadinha né mano, eu vou falar, até porque eu já perdi, mas não é pra envergonhar Eu não sou o Dante não, escuta aqui na trajetória, eu tô mais pra Thiago Silva, eu tava na derrota e vou tá na vitória Mas tá o Davi Luiz, que eu não te entendo, ver merda no Brasil vem fazer merda no Flamengo Aí, tranquilidade, bagulho é muito sério, eu mostro a minha versutilidade Porra mano, tá de sacanagem já que no trabalho, se fazer merda é um dos melhores zagueiros do Brasil, faço merda pra caralho Tem que entender, escuta aí, eu vou te falar, ele não é ruim, tanto que quando ele tá inspirado, difícil é passar Menor, isso não me diz nada, o que me diz é pista e tempo de estrada Aí, os cara quer me julgar pela minha cor, não sabe o passado de um bandido e nem o passado de um pastor Aí, errou a decorada né meu mano, agora aqui no improviso, era pra ser o futuro do bandido e o passado do bispo Tem que entender, agora eu falei certo, mas você veio com a decoradinha achando que isso é papo reto Rapazinha, desse é final, tá ligado? Tem dois rounds Muito barulho pra final aí, tropinha É isso mano Rapaziada, quem achou que o Xule, pra ver se é todo no primeiro round, vamos fazer um barulho? Quem achou que o Gordão ZN levou o primeiro round, vamos fazer um barulho? Gordão ZN E aí, as duas? Vamos lá. 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 Tchau.